Lógico, só tomar um xarope já era. Xarope com chance. Mano, o volume do jogo tá no baixo, mesmo assim pra mim tá muito alto. Pra mim também, tá no alto aqui. Cadê o cara machado? A música, pô. A música tava, não tava aqui. E sempre tem que começar com a lanterna ligada. Entendo esse jogo. Faz mania desde o 1, porque no 1 joga é muito escuro. Só que os caras também tinham preguiça, né? Vai sem aqui. Vamo lá agora. Quem tá me empurrando aqui? Ó lá o bicho vindo, ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo, moleque. Cadê minhas armas? Ô porra! Aí, valeu. Ó, espinta, 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 socorro, me prende. Me prende. Mano, ah não. Só fazendo aí em cima, Lopes. Eu esqueci até como troca de arma, cara. Eu esqueci até como troca de arma, cara. Alô, não bugou a Koi não, né? Não. Não. Ah, tá. É que eu tô matando os bichos, né, que ela tem que focar. Isso aí, pô. Agora eu tô me fazendo. Custire em mim. Custire em mim, custire em mim. Ah! Me salva, me salva. Corte em que saí. Agora é o meu lugar. Espera ai rapaziada, eu vou dar um jeito. Tadão! Vocês são os que estão fazendo! Eu vou dar um jeito, tacou a granada aqui pra matar ela. Caralho, quase me matou, mano. Eu disse que ia dar um jeito. Como? Eu não falei. Olha o cara ai. O jogo está todo bugado. Ah, quem souber o caminho ai, vai falando ai. É por aqui, é só ir seguindo reto aqui. Vamos lá, a SoP2. A SoP2 está me seguindo a SoP2. E eu para trás, eu sempre. Agora é o meu foco. Está indo cara, calma. Cadê? Cadê? Vamos? Tem um bicho vindo ai. Cuidado. Não é que eles pulam em cima da gente. Legal. Faz ai, pô. Legal. Você matou a nossa saída. Vamos lá, vamos lá. Cuidado. Tem um hunter ai, pô. Tem um hunter ai. Eu acabei de falar, Lopes. Eu sei que tinha matado. Eu sei que tinha matado. Eu sei que tinha matado. Cuidado pra não cair ai embaixo. Nossa, está bugando o reload aqui da... Tomei, 15. Está tudo se encontrando. Quase saiu. Não é pra cá não. Não é pra cá não. Para onde vocês estão indo, gente? É aqui, ó. Pera ai, menino. Suas costas. Cidade de deus. E ai, daqui. Cuidado, terne de você. Entra, entra, não é? É aqui. E arpaivão, defecido no Prinze ai. Não, não é. E aí, cara? Calma, então o bote tá atirando mais nos bichos, velho? Deixa a Sofichu, cara. Sofichu tá de boa na lagoa aí. Aqui é em 94, né? Aqui é o maluco aqui, é o maluco aqui. Eita porra. Valeu. Que isso, mano, virou paulista do nada. Olha o bicho vai pegar agora. É, Lopes já é paulista do nada. Ah não, que decepção. Só falta falar que é corintiano também, aí é decepção. Não, aí eu até quero matar. Pô, o Lopes simplesmente vem aqui e rouba o bagulho, e vai embora. Pô, não tem uma arma foda nesse level. Só tem pistola? Bora, bora, bora. Cadê o Lopes? Bora, bora é o nome de um bloco aí, cara. Meu pai amado. Meu Deus do céu. Vamos embora, velho. Eu tô com a serra elétrica aqui e não tenho medo de usá-la, hein, cara. Ah, dois tiros na sua cabeça e acabou. Como é que é, mano? Não, os caras tudo armados, o cara acornou com o ferro. O que é isso? Alguém deu um tiro na minha cabeça e acabou. Pô, ele deu um tiro na minha cabeça. Porra, quem será, né? É mofo. É que se fosse eu, filho, o nome dele era tchau. Olha! Que porra é essa? Ele tá todo cuidado aqui também. Porra, tá tudo em chamas, não dá pra enxergar porra nenhuma. Se acertar alguém aí foi mal. Tô vendo nada, tô vendo nada. A gente tá morrendo, a gente tá morrendo aqui. Tem que andar, tem que andar. Vamos então. Bora, 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 bora. Puta merda. Puta merda. Puta merda, que su... Ela tava morta, eu. Ela tava morta, eu. Não interessa, é bom garantir. Ei, irmão, não tô enxergando nada aqui, velho. Eu também não. Só tô atirando. Falei, se acertar alguém, peço desculpas. Cadê o Prince, velho? Eu tô... Eu tô lutando contra uns 20 bichos aqui, os caras não... Os caras não aparecem. O cara tá... O cara tá metendo linguada no Prince ali. Vai, daí. Aê. Que isso, cara. Que isso. Tá muito cedo, cara. Aê, voltou ao normal, voltou ao normal. Finalmente. Sai fora, maluco. O Lopes fica passeando no mapa. Vale sair, menino. Aê, pronto. Acabou. Acabou a primeira parte. Acabou a primeira parte. Tempo. Tempo. O cara se escopeta pra mim. Ei, isso aqui é meu que eu comprei. Nossa, olha esse aqui. Vem sim. O que eu não tenho que pegar? Tem que jogar? Eu tô muito bugado. É meu foco? É meu foco pra eu. Alô? Alô? Nossa, meu. Um negócio que bugou, simplesmente. Voltei. Dá um tiro na cara desse bot aqui, velho. É isso, cara. Podia atirar na Self-2, velho. Nossa. E o lag? E o lag? O lag tá com, menino. Meu grau. Daquele jeito. Ó, ó, ó. Ah, o Linguinha me pegou, o Linguinha. Tem que pegar a linguada de Lopes agora. Ai, já cai da Self-2, menino. Ah, socorro! Valeu. Caralho, quase que de vez. Olha o Lopes sendo atacado com todos os zumbis do jogo. Todos do vídeo é foda, né? Todos do jogo é foda. Todos do jogo é foda. Tomate aqui! Ô porra! Vem daqui! Valeu tu. Valeu bot. O cara andou... a gente andou... 5 metros só da fase. Então. E vai vir um tanque esse pá. Pode ser não, velho. Vai gravar. Ah, eu to falando isso aí. Não veio um até agora. Olha isso agora. Quem tá tirando essa granada aí, velho? E eu. Ela não foi de propósito. Vai lá. Aliás, você não saiu nada pra cá. Ainda vai precisar dele. Tá aqui, tá aqui. Ah! Ah, meu Deus. Depois vocês vão ver no vídeo a bugação que tá hoje. Imagina. Parecendo Ubisoft. Ei, Ubisoft. Olha o bicho boa. Olha o bicho boa. Olha os infectados especiais que estão esperando a gente ir, velho. Olha os infectados especiais que estão esperando a gente ir, velho. É ótimo. Olha lá no fundo esperando a gente ir. Tendo é vergonha na cara. Tendo é vergonha na cara. Nossa. Cadê ele? Olha lá. Olha lá. Vem mais um. Vai lá. Pra cá. Pra cá. Ah, velho. É um filho que me acertou. Olha o outro ali. Cuidado aí. É só falar. Tô indo, tô indo. Tô indo. Nani? Eu falo pro Lobos, os caras estão tudo campeirando, o Lobos vai de frente com os caras. Aí o mofo passou na frente. Ah não. Eu vou me cuidar. Eu também. Caraca, só na motocerra. Enquanto ele tá aí eu vou me curar. Acabou a bateria dela. Carrega, pô, tem lá na tomada aí. Bateria da choppita, né? Mão bom. Mano, eu tenho só 14 gols de shot no mundo, eu tô na metade do mapa. Pra onde? Pra cá? Esse é mesmo do nosso granado? Como é que aparece o... Mas é melhor usar a munição do que usar a nossa granada. Então eu vou pegar uma shotgun aqui. É contigo, amigo. Essa aí tá sem bala, essa aí tá sem bala. Pô, ele é foda. Susto, Sopi. Tá aí, né, então. Susto, velho. Que merda é essa? Olha, tem arma aqui, ó. É o Joker, velho. Tem um espaço 12, né? Pegaram a Sopi 2? Pegaram a Sopi 2? Pegaram a Sopi 2? Aí, salve aí, 94. Pra mim é a Sopi 2. Que merda é essa? O que é isso? Filho? Oi? Que que você falou aí? Nada. É lombrado, irmão? Lombrado. Ué, aquela ali. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. O cara fica na frente aí, bora, bora. É, eu tô de 12, pô. Eu tô de 12, pô. Tem que chegar perto dos bichos pra atirar. Mesma desculpa, eu também tô de 12. 12 faquinha ainda. É, 12 machado aqui. Ah, tem... Fiquei de primeiros socorros aí. Caralho, parece que eu tô no CSGO segurando o faquinha, velho. Ah, tem um bagulho de vida. Ah. O que que vocês tinham aqui embaixo, hein? Não sei não. Ah, tem mais um daqui, eu volto lá. Não sei não. Meu Deus do céu. O bot tá morrendo aí, velho. Ah, falei com vocês que o tanque ali. A boca de praga. Cadê? Ah, cara! Ah, porra! Mano, fume, menino. Ele tá vindo atrás de mim, eu tô vindo atrás de mim. Ah, corre, corre, corre! Sai! Ae! Matou? Matou, matou. Olha o Charger aí, cuidado. Olha o inimigo ali, ó. E aí, cara. Isso aí treinou muito o braço, né? Minha munição foi embora, até 8 ball. Quarentena, né? Op-2, tá picchuo. A quarentena só fez bem a mim, cara. Ai, maluco. Bora, 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 bora. Eu tenho que ir. É isso que eu estou falando! Nossa, o cara está lá no inferno já, calma. É isso que eu estou falando! Onde foi que ele... Como é que tu chegou aí, cara? Acho que é lá em cima, Cipá. Parça, vocês não viram a pocha que tem? Aqui, aqui. O Lopes estava curando o pote, eu estava atrás de arma. Claro que eu não ia ver! Mano, era só me falar, eu estou atrás de arma. A gente vai parar aqui, ó. Só tem arma aqui. Você pode escolher, fi. Não, acho que eu vou de AK, velho. Ou eu vou de 416. Olha, tem um M4 aqui. Um M4 aqui? Não, eu vou de 12, velho. Caraca, quantas armas, ó. Quantas armas vai escolher? Vou de R15, mesmo. Olha, tem M4 também. É isso. É isso. Olha, é o seguinte. Alguém vai ter que pegar a Coca-Cola e sair correndo lá. Coca-Cola? É, infelizmente. Lopes, olha você. Vai lá. Onde? Lá, ó. Lá no mercadinho. Vou lá. E aí? Eu vou ficar aqui em cima. Chegou todo mundo aqui. Quem foi que deu essa volta? Foi o Lopes, né? Ué, não era pra ir um só? Meu Deus! Não, eu não entendi foi em nada. Vai Lopes, vai Lopes, vai Lopes lá no fundo. Sai, sai, sai. Ih, fodeu. Pega a Coca-Cola. Peguei a Coca-Cola. Peguei a Coca-Cola. Socorro! Valeu. Porra. Corre Lopes, corre Lopes. Corre Lopes. Corre Lopes. Não fica pulando assim não, hein? Ah. É isso. Me ajuda aqui, porra. Vamo aí, 94. Vai ter que ser só eu e você aqui. Vamo ser sacrificados. É isso. Sobreveu, sobreveu. Mano, ajuda o Lopes aí, alguém pelo amor de Deus. Vai ter 94, me ajuda. Vai ter 94, me ajuda. Aeee. Será que vai dar tempo? Pega a fé, porque você pega a fé. Caralho. Não era a Coca? Ah, é a Coca, né? É a mesma coisa também. Não, não é a mesma coisa. Bora, 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 bora. Ei, mano, você tem que me desaceliar aqui, cara. Tô aqui, ó. Mas eu tô de 12 minutos. Aí você faz seu... Não posso ficar muito perto de você, senão você vai embora também. Mano, tem um Charger ali, ó. E agora? Agora eu espero que ele vai abrir caminho pra nós. Agora eu espero que ele vai abrir caminho pra nós. Tá porra! Ah! Ajo, ele foi! Peraí. Ah! Socorro! Vai! O meu pau levou uma linguada do bicho Não foi bom não, cara Os caras estão no limite da vida Olha a minha vida como está, agora que eu vi Eu estou morrendo Tem uma witch, apaga ou não tem Quem está com a granada, quem está com a granada Está com a granada ali, para juntar os zumbis Eu tenho, eu tenho Você também, taca aí Taca aí, já que você está mais perto dele Eu vou na bruxa ali Não, em qualquer lugar, na bruxa Está maluco, irmão Pode ser Tem vida aqui, do lado Chega aqui, tem vida aqui Oi A cobertura é tônico, obrigado Vai lá, vai lá, vai lá Tem mais um aí, a gente pega para o bote Que é o seu presente Hoje vocês vão procurar? Você vai procurar? Isso éJoão que chuva O rank é isso. Eu estou fazendo isso. Levanta aí 94. Vamos. Bora, bora, bora. A bruxa nem olha pra essa porne aí. Que isso rapaz. Vamos te chamar de machista falando isso aí. Ah, que cigane. O Dani aposentou, cara. Nossa. Eu me faço de frente, pô. Eu estava tirando em tudo. O que? Eu estava tirando em tudo, pô. Eu estava fazendo na minha frente ali. Não, eu de verdade sei quem são. É, velho. Ali, 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 ali. O meu presente é... O meu irmão é... O meu irmão. É, entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí, entra aí. Fecha a porta, menino. Fecha a porta, pô. Um ano pra fechar a porta. O cara olhando pra porta, velho. Meu amor de Deus. Quem caiu aí? É. Ah, voltou. Pra mim estava um bolt. Estava um usante. É que demora pra carregar. PC não é foda, não. Tô me ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo, pô relaxe. Ah tá. Relaxe, tranquila. Ah, esse aqui não é a 12 que tá com... Viralaser, não. Ó, ficaram entrando, mim. Poxa. Atira neles. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Os cara ficam na frente, pô. Aí aumenta o bala no certo... Eu nem na tua frente tô, mano. Não, é o Prins ali. Não se mete. Mata o gordão, mata o gordão. Mano, cadê esse tanque velho, teve uns 3-shotos. Ó o tanque maluco! Mata o tanque, mata o tanque! Vem, Tchinozão, vem! Ah, peguei o fogo, não acredito. Por que tu foi no fogo? Porque eu tava batendo no tanque com a... Ai meu Deus! Eu tava batendo no tanque com o machado. Ô Lotus, quem que é aqui pra você? Quem que o tanque é pra você? O tanque é o tanque. Pra mim é um P45. Ai meu Deus. Mal porraço. Cuidado que tem um... Tem um cara querendo dar uma linguagem pra vocês, hein? Aí desce. Que isso rapaz. Cara desce. Tá só esperando, tá só esperando. Delícia. Mano. Cadê esse cone? Passa. O... o Hamper, Hamper. Caramba, tô aqui. Sai porra. Bora rapaziada. Se o zumbi quiser deixar eu andar. Pega o cuido das suas costas. Pode ir, pode ir. O jogo tá muito largado pra mim. O que tá acontecendo? Não. Os mods não? Não. O único mod que tem é aquele lá. E tipo, nunca estou gravando assim desse jeito. Aí é estranho. Pode ser porque eu tô com o Discord aberto, o OBS aberto. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Por novos. Quem sabe. Cadê esse cara, hein? Olha aqui o C'estão. Estamos aqui embaixo. Eu... mano eu nunca vi um machado que faz os caras ir pra trás de vez dos caras morrerem. Tá empurrando os caras. O que será essa? Mi 4x1 falando o baque é muito fofo É que esse machado aí é pacifista Pacifista Só pode né, por que? Fala é assado Puta merda O cara cuspiu ali, meu Deus do céu Acaba nojento mano, tô cuspindo Nojera A minha gameplay aqui tá lamentável De que sentido? Todos não De todos os sentidos Aí a foto, eita porra Vou botar o barulho de munição Eita porra Dá a mão de mim porra Nossa, vamos acertar meu filho Eita Ah tá, você tá aqui Meu personagem agindo sozinho mano Meu personagem acabou de Coringar Ah só pei dois terrainho daqui também Coringar Mano O Charger passou a reta ali por mim E ficou preso na porta Eu encontrei dois tiros de dois neve Caralho Caralho Vida do cara tá fecho Ó o Hunter ali ó o Hunter ali ó Tá vindo bem fininho ó Vira a cabeça daí Essa cabeça de cearense menino Que isso cara Malco quer ficar snipando os bichos Ah cara Peita logo rapá É claro rapaz Claro nada Eu tenho que peitá-lo Ah 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 Acho que matou Ah Mas também Mas também Eu mequei bala nos dois aí É É Eita Bora 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 Baixa a cabeça e corre Baixa a cabeça e corre Quem tiver perna aqui corra Sai zumbi Que do garfo Que do garfo Ficou Ai Cacete Ai Tem um Hitri cuidado Meu Deus do céu Puta merda bot Porra 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 Uma cobertura seria bem vinda É Se eu não tivesse tentando parar a alarme lá com um milhão de zumbi Não Eu estou falando com o Lopes mesmo Caraca Ae Viu o bot Eu me importo com você Meu jogo travou Nossa Tá vindo Meu jogo travou Eita porra Não Eu voltei Ele ficou Engasgando Várias vezes O jogo muitas estão As pessoasvem A elasticada Como você atacou O zumbi ali segurando a parede o zumbi é segurando a parede acho que ele tava cansado provavelmente descansando foi difícil ser figurante descansar né pai acaba na de ferro é horário sete por sete o zumbi aqui velho quem tiver a granada pode tacar né Lopes fica segurando a granada o jogo todo é uma bruxa ali ele vai chamar o nosso que só cheguei aqui na ativou ela liga essa luterna aí só vai subindo só vai subindo as costas vem 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 aí passamos com o sucesso da bem que eu bote não estragou tudo também vem noventa e quatro vem vai lá sapi2 vai lá sapi2 entra ai ai Ai